Futebol e futebol, a alegria do povo. Neste domingo tem brasileiro. O Inter recebe o Goiás, tentando manter uma longa invencibilidade, e o Grêmio joga fora contra o Cuiabá. Internacional e Grêmio que padeceram no meio da semana para seguir na Copa do Brasil contra times modestíssimos. A Copa do Brasil é o caminho para o título, para o possível título. O Inter ainda tem a Libertadores. É possível sonhar. O brasileiro, meus amigos, vai ficar entre Flamengo e Palmeiras. O tempo me ensinou, esses 50 anos de futebol, de que alguns clubes têm altos e baixos. Mas está me parecendo que esses altos do Palmeiras e do Flamengo serão duradouros. Está me parecendo que quando o assunto é campeonato brasileiro, internacional e Grêmio, que não ganharam nenhum por pontos corridos desde 2003, não ganharam nenhum, e lá se vão mais 20 anos, seguirão um bom tempo na fila. Torço para estar equivocado, mas é este o meu sentimento. Flamengo e Palmeiras dispararam demais. Copa do Brasil, mata-mata, dá para sonhar. Libertadores, mata-mata, dá para sonhar. Copa do Brasil, não. Copa do Brasil, como eu previ em 2003, que é a Copa do Brasil brasileiro, eu previ em 2003, quando do advento de pontos corridos, que vaga para Libertadores levaria a torcida para a Avenida Guilhante. Eu vou acertar. Um bom final de semana, todos. Um bom final de semana, todos.